Você vai chegar, vai parar o carro dentro do motel, ou se você for a pé ou de Uber para o motel, você vai pegar a pessoa, vai tirar uma venda e vai botar nela. E aí você vai deixar ela fora do quarto. Você vai deixar ela fora do quarto, vendada, e você vai falar com ela o seguinte, espera que eu vou arrumar o quarto. E aí você vai arrumar o quarto. O que é arrumar o quarto? Organizar os acessórios, dar uma olhada se o quarto não está com cheiro esquisito, dar uma olhada se a iluminação é ok, se está dentro do que você esperava. Vai que você chega no quarto do motel, e aí você escolheu a suíte mais barata, porque você não queria gastar com o motel, ou a suíte mais cara, porque você está querendo esbanjar com a pessoa, e o motel não é o que você quer. Então você vai dar uma olhada, até para ter uma ideia do que você vai fazer e onde. Então você vai deixar a pessoa esperando, fora do quarto vendado. Isso vai causar nela uma sensação de ansiedade e de abandono. Mas aí o que eu recomendo? Se você não quer que isso seja muito impactante, você coloca a pessoa fora do quarto, mas na porta, de forma que ela te escute. E aí você conversa com ela, enquanto organiza o quarto. Se você já tiver uma relação com a pessoa, sensacional, se você não tiver uma relação com a pessoa, eu tomaria muito cuidado com esse primeiro passo, provavelmente eu nem faria.